E esse carro tem que só tá balançando, só tá balançando Será que é pancada o paredão? E ou será que tem alguém se amando? Eu acho que tá rolando um tal de coisa, viu? O carro tá só balançando E tem um carro ali parado, também ali do lado tá tocando o paredão O carro tá subindo, tá descendo, não sei o que tá acontecendo O carro tá balançando E tem um carro ali parado, também ali do lado tá tocando o paredão O carro tá subindo, tá descendo, não sei o que tá acontecendo O carro tá balançando E esse carro tem que só tá balançando, que só tá balançando Será que é pra cá dar do paredão? Ou será que tem alguém se amando? O que esse carro tem? Só tá balançando, só tá balançando Será que é pra cá dar do paredão? Ou será que tem alguém se amando?